Olá, amigos e amigas de Salinas, hoje é um dia de conquista, estamos aqui com a nossa Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Penal, a pessoa de Santana e Barbosa, nosso Comandante da Guarda Municipal, Tiago, nosso Vice-Prefeito, Benoni, e nossa Secretária de Governo, Araci. Olha só, quero aqui agradecer a RISP na pessoa do Sr. Antônio Rodrigues, pela doação de 25 rádios comunicadores para cada vez mais instrumentar a nossa Guarda Municipal para podermos, assim, prestar um serviço de eficiência cada vez melhor para a nossa população. Uma oportunidade, Sr. Prefeito, a gente que gostaria de estar agradecendo essa parceria e, em nome da direção dessa primeira RISP, dizer que será sempre um prazer podermos contribuir cada vez mais para o fortalecimento e a entregação da segurança pública no município de Salinas. Esse é um momento interessante porque todos sabem que Salinas, essa administração, sempre prezou por uma cidade mais organizada, uma cidade mais segura e uma cidade mais humana. Então, esse é mais um passo. E a gente agradece o diretor Antônio Rodrigues, da primeira região integrada de segurança pública e agradece aqui na pessoa do Santana e do Barbosa, essa boa vontade e essa integração de trabalharmos juntos com a Guarda Municipal para fazer de Salinas uma cidade extremamente segura. O comando do prefeito Kiko aí não está medindo esforços para Salinas avançar. Temos muita coisa para fazer ainda, mas com certeza, esses rádios, esse presente recebido por Salinas irá nos ajudar a integrar as forças de segurança e nos ajudar a ter uma cidade mais segura. Um fraterno abraço. Gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor Antônio Rodrigues, o diretor da 11ª RISP da nossa região, por mais uma doação, 25 rádios, comunicadores. Agradecer também ao nosso prefeito, que não mede esforços em nos auxiliar, a nossa secretária Araci, que esteve lá e trouxe para a gente. Agradecer ao nosso vice-prefeito, senhor Benoni, e toda a nossa corporação e lutar por integração, que é o que a gente mais faz, e por mais cursos operacionais. Então fica aqui o nosso agradecimento à RISP, na pessoa do senhor Antônio, por a doação desse equipamento, que com certeza será de grande utilidade para a nossa Guarda Municipal.